A minha palavra às pessoas do país, principalmente lá do meu estado do Espírito Santo, e às pessoas do país que fazem coro conosco e nós fazemos com ela, é que definitivamente chegamos ao final de um processo de um governo ideológico perdulado de discriminação brasileira e que certamente entre o dia 25 e o dia 28 definitivamente nós nos livraremos deles.